Na semana dos 200 anos da independência, a Brasil Paralelo lançou uma nova edição da maior série já produzida sobre a história do Brasil para revelar a versão não contada nas novelas e nas escolas. Acesse agora ultimacruzada.com e saiba mais. Não te parece que a congregação de pessoas em torno de valores, pelo menos de valores, em torno do ex-presidente Lula e do Bolsonaro, não indicam dois partidos genuínos? Como é que você vê isso? Eu vejo que é a primeira vez na história pós-democratização que a gente tem, por mais desorganizado e confuso que seja, uma vertente que não seja aquela social-democrata à esquerda chique, que é o que a gente conviveu e viveu praticamente a minha vida, talvez a sua também, desde sempre, desde os anos 80. É como se fossem polos muito opostos, né? É, e não eram. No fundo a gente vê que a ideia do Estado indutor, a herança varguista, continuou viva. O próprio Fernando Henrique dizia que queria romper com o varguismo e não conseguiu. Talvez até fosse autêntica a vontade. O fato é que se impõe ainda no Brasil esse modelo e na visão da sociedade, de uma forma geral, da empresariada, etc., essa ideia de que o Estado indutor vai resolver os problemas do país. E agora a gente tem, ainda que não tenha conseguido no governo Bolsonaro, e deve-se dizer, talvez por causa da pandemia, talvez pelas forças do corporativismo que são muito fortes no Brasil, a gente tem pelo menos o nascimento dessa ideia de que talvez a gente tenha que mudar o modelo. E eu ponho muita fé. Eu não acho que existem dois partidos ainda, porque acho que dos dois lados tem diferenças grandes, agrupamentos, mas é o início de uma maturação. Agora, o miolo, o miolo não vale nada. Não vale nada. Me explique hoje o que é o PMDB, me explique hoje o que é até o PSDB, o que é o PP, o que é o PL, o que é o PR. Muito difícil de explicar, porque não há explicação. São partidos que transitam ali de acordo com o momento, e eu arrisco dizer, independente do que acontecer nas eleições de 22, esses partidos vão se alinhar a qualquer um dos dois na semana seguinte. Portanto, esse é o sistema brasileiro, como se apresenta, e a gente vai ter que ir romper com isso em algum momento, sem ruptura institucional. Essa é a tarefa mais difícil que a sociedade brasileira enfrenta. Como reformular esse modelo partidário de representação sem romper com as instituições. Você acha que o cidadão tem algum papel nesse rompimento? Ele pode fazer alguma coisa, ou isso é coisa do Congresso? Eu acho que a única coisa que pode, deve-se fazer é ir para as ruas. A única coisa que... Mas pedir o quê? Pedir pela reforma do sistema. Que é uma coisa quase utópica, mas político só teme eleitor na rua. O que vem acontecendo desde 2013, nas devidas diferenças das manifestações que se acumularam, são o que deve se fazer, o que deve acontecer em democracias que estão amadurecendo. Mas qualquer outra bandeira de ruptura não é saudável. As pessoas na rua, manifestando a sua vontade e concentrando as suas vontades no aperfeiçoamento do sistema, que seria a reforma política, exigir a reforma política, que é uma coisa que vem sendo feita, usando um termo do nosso tempo, fatiada, o que é um desastre, porque está ficando cada vez pior. É o que deveria acontecer, eu acho, do ponto de vista do cidadão. É difícil pedir para o cidadão brasileiro médio fazer isso, quando ele tem que pensar no dia a dia, trabalhar no almoço para conseguir jantar. Mas é o que acho que deveria acontecer para a gente ir no bom caminho. Então, vamos lá. E aí